Olá, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jackson. Olá, boa noite. Que felicidade ver esse grupo cheio. Então, eu fiz a inscrição do meu nome, mas o Balmir Capinha que vai participar, do Jante. Vou participar, sou um alfabeto, não sei o que é. Quando você quiser falar, você tem que abrir aqui o microfone. Quando o microfone está assim, ele está aberto, porque ele está vermelho. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, só para o pessoal que está entrando agora, registrar que daqui a pouco a gente inicia. Eu já iniciei a transmissão no YouTube do Conselho Municipal de Política Cultural, mas a gente vai dar aí uns cinco minutinhos, mais ou menos, para que o pessoal consiga chegar, o pessoal que está entrando agora ainda. Então, só para avisar a todo mundo. Obrigado, meu café. Vou deixar certinho aqui em cima. Então, só para avisar a todos. E aí Lembrando a todos aí pessoal que já está assistindo no YouTube que também poderá fazer alguma pergunta ou esclarecimento ali pelo chat do YouTube do Conselho que eu estou acompanhando aqui tanto o chat interno aqui quanto o chat ali do YouTube, tá pessoal? Então, a gente daqui a pouco já começa para tentarmos aí esclarecer todas as dúvidas de todos, todas e todes. E aí 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 A gente tem aí 37 pessoas aqui dentro da sala, mais 5 pessoas assistindo lá no YouTube. A gente com certeza vai ter outras pessoas que devem entrar. Aí a gente teve uma demanda de inscrição aí de aproximadamente 70 pessoas, se não me falha a memória. Queria já agradecer a presença de todos, agradecer aqui o interesse nesses nossos editais da Lei Aldeblenck. A gente está aqui representado aqui hoje, temos o Ronaldo, coordenador de ação cultural. Marcelo de Melo, coordenador de política pública para a cultura, junto com a gente aqui também. A Helga, que é a nossa coordenadora de economia criativa lá na Secult. A Mônica também está aqui junto com a gente que eu estou vendo aqui, que é a nossa, trabalha na executiva junto com a gente. E acho que lá da Secult somos esses participantes neste momento aqui hoje. Queria agradecer já o Conselho de Cultura por estar aí disponibilizando o YouTube para a gente transmitir essa live e ficar registrado. e também que vocês possam, em alguma forma, poder voltar para consultar durante a escrita dos projetos de vocês, caso seja necessário, né? Eu não sei para vocês, mas para o Ronaldo, me responde aí, Ronaldo. Para mim não está aparecendo aquela mãozinha de ir para levantar para fazer as perguntas. para você estar aparecendo? Porque eu ia propor que a gente fizesse, depois dessa fala inicial sobre os editais, que a gente organizasse as ordens de falas através da mãozinha levantada. Mas eu acho que não... Para mim também não está aqui, Cassio. Vou ver se eu consigo... Acho que é esse teu link do teu Google Meet aí que não está... Então a gente pode fazer, gente, a gente vai tentar organizar dessa forma no chat ali as inscrições para as perguntas, tá? Ver se a gente consegue se organizar desta forma, tá bom? Então, e volto a dizer, como eu já falei agora há pouco, as pessoas que estão assistindo pelo YouTube do Conselho também podem estar fazendo as suas perguntas lá para que a gente tente esclarecer também. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês lá do site da Prefeitura, aonde acredito que todos vocês já devem ter acessado, né? Só um pouquinho, vou ver aqui se consigo abrir aqui. Esse aqui, então, é o site da Prefeitura, tá? Aonde estão publicados os quatro editais da Lei Aldir Blank em Joinville neste ano de 2021. Para quem, na verdade, eu não estou vendo o chat agora, porque eu estou compartilhando a minha tela, então eu peço aí que eu vou primeiro fazer uma fala breve sobre os quatro editais, depois eu vou parar o meu compartilhamento de tela, que eu consiga voltar a olhar para todo mundo aí. E a gente vai abrir para perguntas e respostas que eu acredito que seja mais produtivo, tá bom? Então, esse aqui é o link oficial onde as editais, os anexos e as minutas estão todas colocadas aqui, que é onde vocês precisam estar com as informações previstas para os projetos de vocês, né? Então, a gente tem quatro editais este ano lançado em Joinville, um edital relacionado a festivais e eventos, um outro edital relacionado a ações culturais, um outro edital compra de espetáculos para o Natal. Tem alguém que está com o link, o microfone aberto, eu peço para que deixe os microfones desligados aí, para a gente não ter interferências nesse primeiro momento, tá, gente? E por último, um edital de trajetória artístico-cultural, tá? Vou abrir um primeiro aqui, para que a gente vá conversando rapidamente. Dentro de cada edital, naquele linkzinho que eu apertei aqui, ó, confira os anexos, recursos, atas e outros documentos, que é essa página que está abrindo aqui para mim, é onde vocês vão encontrar todas as informações relacionadas a cada um dos editais. Inclusive, aqui, vocês já podem ver, para quem não acompanhou a nossa live da semana passada referente ao SINDEC, o procedimento que nós estamos adotando para respostas das perguntas oficiais é o mesmo adotado para o SINDEC. Todas as perguntas que são encaminhadas por e-mail para a gente, que é o nosso canal oficial de perguntas e respostas, são publicadas as respostas aqui, dentro de cada edital referente a que as pessoas mandaram as suas perguntas. Então, aqui é importante, praticamente quase, que diariamente aí vocês estarem abrindo e vendo as perguntas, porque às vezes as perguntas de uma pessoa aqui pode já ser a pergunta que você tem alguma dúvida também. Então, aqui a gente tem o link para você acessar o edital, o link para vocês acessarem os anexos referente a esse edital, e por último aqui, um link para a inscrição desse edital de festivais para pessoas físicas e um link para a inscrição para pessoas jurídicas. A gente teve o cuidado de ter tanto um link para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, porque contém documentações diferentes para que não ficasse complicado na hora de vocês mandarem as suas inscrições. Então, assim, vamos aqui para o edital em si. Esse aqui é o edital de prêmio de festivais e eventos. Então, já começo falando aqui. Como os quatro editais que a gente tem aberto são categoria de concurso público para prêmio, já é uma diferença que nós temos em relação ao SINDEC, que é o quê? Como é um prêmio, vocês vão, os proponentes que vão ser selecionados, eles vão ter que prestar conta conosco do objeto referente que é o que foi descrito no anexo 1 para o envio dessa apresentação, do prêmio em si. No caso aqui desse de um festival e evento. Ah, estou escrevendo que eu vou fazer um festival de música com dez bandas, que vai acontecer durante cinco dias, online ou presencial. Então, é esse objeto que eu vou ter que prestar conta lá quando eu terminar de fazer o projeto, né? Ou seja, não vai haver a necessidade de você fazer a prestação de contas dos pagamentos de todos os itens. Claro que como é um prêmio, assim como a quem acompanha já os editais Elizabeth Anderle e por aí, é importante vocês terem essas notas fiscais, esses comprovantes dos pagamentos com vocês, que se caso um dia vir a ser questionado as legislações hoje em dia permitem isso de cobrarem, se a banca de avaliação da prestação de contas achar por algum motivo que seja necessário o envio das notas fiscais por algum motivo para avaliação final, ela pode, ela tem esse direito de cobrar, né? Então, é uma informação importante que a gente queria deixar registrado. A grosso modo, eu vou falar aqui sobre o objeto e sobre as inscrições, tanto para o edital de festivais e eventos, como para o edital de ações culturais, e como para o edital de compra de espetáculos para o Natal, as inscrições são muito similares e muito parecidas, tá? Então, eu vou fazer de uma forma mais breve aqui, falando de um edital, depois eu só falo mais referente aos valores dos outros. Então, vamos lá. Logo no início do objeto aqui, ele vai falar quanto que é destinado para esse edital. Os proponentes culturais poderão apresentar um projeto para este edital. Então, aqui é uma questão importante já desfrisar. Se uma das dúvidas é, se eu posso mandar mais de um projeto, ou seja, um para o edital de festivais, um para o edital de ações culturais, um para o edital de trajetórias e outro de um para o edital de compra de espetáculos de Natal, sim, é permitido a apresentação de um projeto para cada edital. É vedado ao proponente cultural cobrar qualquer valor para a participação dos beneficiários. Então, toda a programação precisa ser gratuita, tá? Promover ações de materiais comprovadamente vinculados, a prática de desrespeito às mulheres, crianças, jovens, idosos, população negra, povos indígenas e outros povos e comunidades tradicionais, população de baixa renda, as pessoas com deficiência, ideologia de gênero e ou de formas de preconceitos semelhantes. No caso desse edital, a gente vai premiar até cinco projetos de 50 mil e até oito projetos de 75 mil. Reforçando aqui que, no caso de pessoa física, haverá a retenção do imposto de renda na fonte sobre o valor de recurso de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. Das condições de participação, podem participar pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas jurídicas que tenham sua atividade principal ou secundária, uma área de cultura. Pessoas que não tenham contas rejeitadas, ou seja, nos últimos cinco anos não pode estar aí pendente de alguma prestação de contas, de algum outro projeto. Aqui na questão da esfera federal também. E no caso aqui, servidor público municipal de cargo comissionado ou de suas unidades indiretas, bem como seus efetivos cônjuges, companheiros, parênteses de linha reta colateral por afinidade até segundo grau. Então, vocês percebem que nesse edital aqui só está sendo restringido a participação de funcionários públicos e cargos comissionados. Funcionários públicos de carreira não há necessidade. Quer dizer, há possibilidade de se inscrever. E deixamos aqui em negrito, claro que se você participou de algum edital lançado pela Prefeitura de Joinville para o inciso 2 e o inciso 3, que foram os dois editais que foram lançados da Lei Alde Blenck no ano passado, e você ainda tem a pendência, não prestou conta, não foi aprovado, você vai ser impedido de participar. aqui nós temos um cronograma de avaliação, é exemplo do SINDEC também, nós temos uma previsão aí que a partir do dia 13 de outubro nós começamos os processos de emissão de contratos, assinaturas e pagamentos. as inscrições, aqui repete-se os mesmos links que tinha lá naquele outro link que eu já mostrei para vocês, e no 4.4 a gente dá a possibilidade para as pessoas que não quiserem enviar pela internet, poder entregar o envelope lacrado, com todas as documentações exigidas, com aqui essas descrições, lá na Secult também, até o dia 17 de setembro, que é o último dia da inscrição aqui dos projetos. Aí aqui na verdade são informações mais relacionadas às comissões, e aqui as documentações que precisam ser apresentadas, cópias de CND, CPF, são as documentações padrões aí, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Aqui também a gente fala, na verdade, como vão ser avaliadas essas propostas, né? Vai ser avaliada a coerência, qualidade artística, relevância artística do projeto, relacionada à originalidade, que é a atividade e relevância cultural, o currículo artístico do proponente, apresenta até dois anos de experiência, mais dois anos de experiência, o caráter multiplicador, a execução do projeto em até 60 dias, e aqui se recebeu recursos em 2020 ou se não recebeu recursos em 2020. Essa questão aqui é importante de revisar, a gente já teve alguns questionamentos, porque o decreto, na verdade, novo do governo federal, referente à Lei Aldeblenck, ele prevê, ele não deixa claro que não pode as pessoas se inscreverem novamente, mas os municípios, na verdade, precisam estabelecer critérios para não distribuir para as mesmas pessoas esses projetos, mas eles podem se inscrever novamente. Então, aqui a gente tem uma questão de, não é um item excludente, porque, na verdade, nós temos várias pontuações que vão ser indicadas, e itens desses vão ter uma pontuação diferente, mas é um critério que nós criamos em relação a isso. Critérios de desempate, homologação, impugnações, essas aqui são informações que, na verdade, cabe uma leitura, neste momento aqui, eu acredito que não há tanta importância sobre isso. A convocação para as assinaturas de contrato, as assinaturas, elas vão ser feitas através da plataforma digital SEI, da Prefeitura, e somente para os homologados, lá na frente. Então, aqui já diz todos os procedimentos de como fazer essa assinatura. Se alguém quiser fazer já esse procedimento de inscrição de assinatura eletrônica, independentemente de ganhar o projeto ou não, eu acredito que não há problema nenhum, porque, inclusive, daqui a pouco pode ser um outro projeto em algum outro edital, todos os contratos dos editais do SINDEC estão sendo assinados eletronicamente através desse sistema, então já vale aí uma possibilidade, uma orientação de já deixar pronto esse licuadaço que uma vez feito não vai precisar mais ser feito depois. Prazo do termo de contrato. Aqui é uma informação importante, todos os projetos precisarão ter no máximo cinco meses de execução, pensando pré-produção, produção e prestação de contas. e por que cinco meses e não doze meses a exemplo dos editais do SINDEC, por exemplo? Porque nós, enquanto Prefeitura, enquanto Secretaria de Cultura e Turismo, também temos o nosso prazo regulamentado pelo decreto do Governo Federal de prestar contas com o Governo Federal referente a esses recursos que nós recebemos. então o nosso prazo é o dia 30 de junho do ano que vem. Então, cinco meses aqui a gente está prevendo a partir de outubro começar a fazer esses pagamentos e assinaturas dos termos de contrato. A gente está falando aí de meados de março, talvez início de abril. Então, a gente tem mais maio, junho, dois meses para a gente poder elaborar a nossa prestação de contas e poder fazer a nossa obrigação também junto ao Governo Federal. Tá? O repasse vai ser feito em cota única, não é parceladamente. Aqui, informações sobre dotação orçamentária, ok. E aqui, os anexos referentes a este edital que aqui atrás eles já estão colocados. Vocês podem ver que são informações desses anexos de uma forma bastante simples que foram pensados. São informações básicas de pessoas físicas e jurídicas aqui no início. Aqui, esse mesmo anexo ele vai tanto ser para ações culturais quanto para festivais e eventos quanto para programação natalina. Tá? Ele se repete. Mas claro que dentro de cada link de cada edital lá vocês têm os editais, esses anexos para poder baixar. Os dados do projeto, qual que é a área modalidade artística, a descrição do projeto, aqui eu faço uma parte bem importante, tá? Como na verdade esse formulário de inscrição, até por uma questão da própria emergência cultural, da lei de emergência cultural, não precisa ser apresentado uma proposta, uma planilha orçamentária da utilização desse recurso, é neste item na descrição do projeto que nós avaliadores vamos entender qual é o contexto, a quantidade de ações que vocês vão estar realizando. Então, este item aqui, descrição do projeto, é um dos mais importantes desse anexo. Então, aqui vale sim vocês preencherem bem detalhadamente qual é o objeto, qual é as ações, quantas ações, como elas vão ser realizadas, se é presencial, se é online, de uma forma bastante clara e objetiva, porque é aqui que a gente vai ter a maior avaliação do projeto. Aqui, claro, o currículo artístico do proponente, né, os dados bancários, diferentemente do SINDEC e dos outros editais que as pessoas estão acostumadas a trabalhar, aqui a gente não vai precisar abrir uma conta corrente específica, para o projeto, você vai poder receber esse recurso em uma conta corrente que você já possui para as suas movimentações pessoais. E aqui, a exemplo do ano passado, né, opa, vou voltar aqui, a gente tem aqui diversas declarações e informações que é só você preencher X aqui certinho, tá, referente a declaração de domicílio, na cidade, justamente para que fique fácil e você não tenha mais documentações para poder estar encaminhando, a gente deixou dessa mesma forma aqui as declarações. Aqui, na verdade, para conhecimento de todos, vocês têm aqui a quantidade de pontos que cada item da avaliação lá do projeto que eu falei antes no início da leitura lá vai ser avaliado, né, isso aqui é é uma informação que a banca juradora, julgadora vai preencher, não é nada que vocês precisam mandar agora, neste momento. O formulário de recursos, se caso for necessário em alguma das etapas, esse é o formulário que a gente vai estar recebendo. E aqui temos uma minuta do termo de contrato que vocês vão precisar preencher caso venham, assinar, desculpa, caso venham a ser contemplados. Por fim, aqui, nós também colocamos qual é o modelo do formulário de prestação de contas que lá no final do projeto selecionado vai precisar ser preenchido e enviado essas informações para a gente. Vamos fechar aqui, deixa eu voltar aqui antes de voltar para falar com vocês aí. aqui, vamos lá, rapidamente dá para passar pelos próximos editais, só um pouquinho que a minha internet está pesadinha aqui. Vamos lá, então a gente falou agora sobre editais de festivais e eventos, o edital de ação cultural abri aqui certinho, essa nomenclatura de ações culturais, nós já tivemos também algumas perguntas que fizeram, ah Cássio, é o mesmo edital do ano passado? não, embora o nome sejam ações culturais, o edital do ano passado que a Secretaria de Cultura abriu foi o edital de credenciamento de ações culturais. Então, caso você tenha inscrito um projeto neste edital de credenciamento de ações culturais do ano passado, você não está impedido de mandar um projeto para esse edital neste ano novamente, porque o objeto deste projeto, de ações culturais deste ano é um prêmio no edital e não é um credenciamento, então há essa possibilidade. Aqui, na verdade, eu não vou me repetir, é exatamente o mesmo texto do outro, o que vai mudar aqui, claro, é a quantidade de prêmios relacionados a esse edital. 40 prêmios de 5 mil, 10 prêmios de 15 mil e 10 prêmios de 30 mil reais. As possibilidades dessas ações culturais vai da criatividade do proponente. Por exemplo, se eu quiser mandar a produção de um espetáculo de dança novo desde o zero, como se fosse um edital do SINDEC dentro da categoria de 30 mil, eu posso estar encaminhando. Ah, eu já tenho um espetáculo pronto, eu quero propor várias apresentações desse espetáculo, por exemplo, em diversos espaços da cidade ou várias lives, que seja, no caso de projetos online, posso também, certo? Vai caber a avaliação, a acordadoria, entender qual é o objeto, qual é os projetos que vão ser selecionados. Ah, eu quero fazer 5 mil reais, eu quero só encaminhar uma apresentação única para fazer lá no bairro aventureiro, na praça, por exemplo, na categoria de 5 mil reais. Pode mandar também. A estrutura do projeto não há um reglamento muito fechado, justamente por essa facilidade do edital, desses editais. Voltando aqui, já voltei porque o restante, na verdade, do edital de ações culturais é igual aos festivais e eventos que eu acabei de fazer a leitura, tá, pessoal? Boa noite, Cássio. Oi, quem está? Só uma pergunta, pode ser feito também projeto híbrido, metade online, metade presencial? Eu não sei quem é que está falando porque eu não estou conseguindo ver o Mint, eu estou compartilhando a tela. Pode assistir. Ricardo. Ok, vamos só terminar para eu terminar de fazer uma leitura base de todos os editais, peço que vocês vão anotando as perguntas e depois a gente vai abrir para as perguntas, ok? Vamos lá. O edital de compra de espetáculos do Natal. É um outro objeto, é um terceiro edital, então também vamos lá, vou aqui. Esse, nesse caso, é um milhão que a gente está destinando para esse projeto, tá? E aqui a gente tem, então, 30 prêmios de 5 mil, 10 prêmios de 10 mil e 15 prêmios de 50 mil reais, tá? Tem uma informação aqui, deixa eu ver se eu consigo enganchar aqui diferentemente desse edital, só deixa eu conectar aqui só um pouquinho. Aqui, o item 1.1.2, esse que é um pouquinho diferente em relação a ações culturais. A Secult disponibilizará dois palcos com estrutura técnica mínima de som e luz, localizados um na Praça Neiro Ramos e outro na Praça Dario Salles, caso haja interesse do proponente, poderão ser utilizados. Então, o Natal está sendo pensado pela Secretaria de Cultura e Turismo desse ano como grande evento de retomada das atividades, com a grande expectativa de todo mundo vacinado, né? Então, esses projetos que vão ser propostos aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uns 5 mil reais de 30 prêmios aqui, eu posso pensar que esse valor aqui vai ser utilizado para o cachê dos artistas em si, pois a estrutura mínima de som e iluminação já vai estar contempladas neste palco, nestes palcos. Ah, Cássio, é obrigatório eu encaminhar programações para estes palcos? Não, não é obrigatório, tá? A gente, na verdade, enquanto o Seculti está organizando uma programação para estes palcos, os projetos que vão ser propostos vão ser muito bem-vindos para essa programação da Praça Nereu Ramos e da Praça Dario Salles, mas não é uma exclusividade, certo? Vocês podem, ah, quero fazer uma programação natalina em diversas praças da cidade, também pode, sem problema nenhum. Tá? Por fim, então, para a gente ir para as perguntas, eu vou falar rapidamente então agora sobre o edital Trajetória Cultural Artística. Deixa eu abrir aqui. que é o quarto e último edital que está aqui embaixo. Esse edital aqui, para quem acompanhou, no ano passado o governo do Estado fez aqui em Santa Catarina um edital de Trajetória Cultural Artística. e neste caso aqui especificamente haverá sim uma vedação que nós colocamos aqui inclusive em negrito aqui embaixo, tá? Que as pessoas que se inscreveram neste prêmio do governo do Estado da Fundação Catarinense de Cultura estão vedadas de participar aqui. Por que isso? Porque vai a mesma questão que eu estava falando anteriormente sobre a questão do decreto de regulamentação da Lei Aldeblenck 2 vamos falar assim que foi como o governo federal está chamando que não é permitido o pagamento pelo mesmo objeto do ano passado. E como esse recurso que a gente está lançando aqui todos esses quadros editais se diz respeito ao inciso número 3 da lei o inciso 2 nós não estamos lançando esse ano que é ano passado foi lançado o subsídio para espaços culturais então ano passado nós lançamos esse ano não estamos fazendo. Mas como o Estado também fez um prêmio de territórias também com o recurso do Estado para o inciso 3 se entende que é o mesmo objeto para os dois editais. Então neste caso os proponentes de Joinville que receberam o prêmio de território cultural e artística do Estado ano passado não vão poder participar deste edital aqui. e aqui então vão ser premiados 50 prêmios de 10 mil reais. E diferentemente dos outros 13 editais que eu falei este projeto aqui esse edital aqui desculpa vocês não vão precisar prever uma ação em si. Ah vou fazer uma apresentação aqui uma live lá uma apresentação na praça Dario Salles no caso do espetáculo de Natal e assim por diante porque o prêmio trajetória cultural e artística ele é por si só o próprio nome que já está falando os premiados vão ser justamente premiados pela sua trajetória pela sua disponibilidade disponibilização artística para a cidade ao longo desses anos todos. Então os documentos de inscrição aqui ó é um pouco diferente do que os outros aqui a gente inclui a questão de um link de vídeo para que o próprio participante narre sua trajetória o vídeo deverá ter uma duração de 4 a 10 minutos e hospedado numa plataforma online YouTube e disponibilizado no link lá do da página da internet do link de inscrição e ofícios de reconhecimento por entidades ou seja você enquanto artista você já deve ter feito diversas apresentações oficinas você tem que ir atrás dessas instituições pode ser instituições privadas públicas privadas que vão fazer um ofício de reconhecimento da sua trajetória artística para que você possa anexar aqui colocar para reconhecer essa essa a sua atividade perante a cidade de Joinville né e também outros documentos como depoimentos clipagem links de vídeos matérias tudo que vocês acharem interessante aqui um portfólio completo porque justamente nesse edital a gente vai olhar qual é a trajetória artística dessas pessoas na cidade no mesmo caso se for uma instituição de pessoa jurídica tá a mesma situação o vídeo os ofícios de reconhecimento os registros de materiais entendeu tudo bem está bem especificado e bastante claro de uma forma bastante simples aqui o entendimento tá bom por fim aqui então eu vou rapidamente para o final porque aqui os anexos eles mudam um pouquinho a ficha de inscrição ela é muito ela é similar aos outros o que vai mudar aqui é você colocar qual é a sua área de atuação né ou as áreas de atuação no caso seja mais de uma o link do mapa cultural já vou falar aqui também já vou trazer essa questão porque a gente deve estar publicando nos próximos dias aqui uma errada estamos só verificando uma legalidade junto a procuradoria e a SAP talvez aqui nos editais da lei de Blenck não seja um problema porque a gestão é um pouco diferente nos editais do SINDEC a gente está verificando ainda como fazer isso né se a gente vai precisar ampliar o prazo de inscrição ou não mas aqui a gente tem a Fundação Catarinense de Cultura ficou de nos dar uma resposta nesta semana referente a possibilidade do retorno do mapa cultural ou não né estamos na guarda dessa possibilidade senão a gente vai publicar aqui uma errata não exigindo esse cadastro o currículo já estava colocado e a mesma questão dados bancários as declarações e aqui também a questão dos critérios é um pouco diferente em relação aos outros três editais porque aqui realmente é o tempo de atuação deste profissional deste proponente a sua história em si que vai ser valorizada que vai ser pontuada tá o formulário de recursos permanece o mesmo igual e claro aqui não tem então o formulário de prestação de contas tá então só antes de passar aqui deixa eu abrir um dos editais um dos links para vocês verem aqui ó se clicar link de inscrição para festivais e eventos por exemplo se você clicar aqui em cima você vai já ser direcionado para uma plataforma online aonde aqui você vai ter que preencher todos nome completo nome do projeto valor pretendido e aqui nesse maisinho você vai preencher todos pegar todos esses documentos aqui a ficha de inscrição ali o anexo 1 que nós estava falando preenche todo no word salva em pdf assina e depois vem no maisinho aqui e sobe o arquivo para a plataforma tá vai buscar aqui dentro da internet se quiser imprimir e entregar lá tem essa possibilidade tá aqui nós colocamos três links de documentação complementar que não são obrigatórios tá mas se você tiver algum documento algum arquivo que queira incluir para orientar a curadoria fique à vontade e aqui por fim também após salvar esse link aqui na próxima tela vai abrir uma possibilidade de ou você imprimir ou você enviar um e-mail para você ter um comprovante da sua inscrição tá eu sugiro que você preencha o seu e-mail ou imprima claro como está aqui para que você tenha esse comprovante porque na verdade quando você enviar a plataforma ela não vai disparar automaticamente um link de confirmação da sua inscrição tá então a gente deixou fez esse cuidado aqui para que você possa ter essa confirmação do envio certo bom gente eu estou falando quase meia hora e já agora eu vou interromper aqui o compartilhamento volto para vocês aqui e vamos ver se eu consigo pegar as perguntas para a gente poder agora aí estar à disposição de vocês para esclarecimentos de dúvidas como a gente falou já antes não sei se alguém chegou depois do início vamos tentar organizar aqui no chat quando escreve ali me inscrevo inscrição e eu tento ir respondendo a medida do possível aqui certo deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui já no chat André Mira será assinatura servirá assinatura em PNG ou terá que imprimir e assinar e escanear e enviar então André eu sugiro que você imprima e assine escaneie e depois você suba eu sei que tem pessoas que tem assinatura eletrônica bem trabalhada que já está bem recortadinha bonitinha pode ser colocado também se caso você tenha essa assinatura essa habilidade com a internet mas reforço isso porque tem muitas pessoas às vezes que pega só no Paint lá no Paint Brush recorta cola em cima uma assinatura e vai ficar claro para o avaliador que aquilo foi um documento refeito ou seja então na verdade a gente sugere aí que tenha essa inscrição deixa eu buscar aqui mas começou a rodar aqui só um pouquinho a cap cap personagens aqui está aí queres abrir o microfone Oi boa noite Oi tudo bom tudo bem Cássio tudo tudo certinho então até tentei entrar ali às 19 horas mas não sei o que aconteceu que não aceitou daí ficou rodando 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 e daí eu estava tomando café daí também não tem problema vamos lá aí eu perdi as duas primeiras apresentações dos editais uma das perguntas eu queria saber vai ficar gravada também essa daqui vai no Youtube do Conselho Municipal de Cultura CMPC Joinville e a live vai ficar toda gravada lá a gente está transmitindo lá ah então tá e outra questão é esse último projeto que é do edital de Blanc quem se inscrever para esse pode se inscrever nos outros também e vice-versa até qual o limite de inscrições dos projetos então para os quatro editais da Lei Aldir Blanc você pode escrever um para cada edital um projeto para cada edital tá para o SINDEC que é outro edital tem uma outra live de esclarecimento que já foi feito aqui também também está registrado ali no Youtube do Conselho daí sim são dois projetos para o edital de apoio e dois projetos para o mercenato municipal que não é o nosso assunto aqui hoje né mas para o Aldir Blanc é um para cada edital desde que você falou que hoje teve quatro editais né um é Aldir Blanc e o outro os quatro são da Lei Aldir Blanc então um é um edital de festivais e eventos o outro é um edital de ações culturais o outro é um edital de compra de espetáculos para o Natal e o outro é um edital de prêmio de território cultural artística na verdade eu falei edital mas os quatro são prêmios tá então esses são os da Lei Aldir Blanc o edital o SINDEC são outros dois é isso que eu queria saber então por exemplo se eu me inscrever para a compra de espetáculo eu posso me inscrever também para esse último que é o prêmio né e posso me inscrever um projeto também do primeiro ali também sim um para cada um desde que você não tenha se inscrito no ano passado no trajetória artística por exemplo tá que essa é uma vedação que nós temos quem não se inscreveu em nenhum pode mandar um projeto para cada edital para o trajetório artístico sim quem ganhou do estado no ano passado nós estamos vedando por se tratar de recursos do inciso 3 que é o mesmo objeto né então a gente está vedando e se tem alguém que mandou também no ano passado tanto no inciso 2 quanto no inciso 3 e não prestou contas também está vedado de participar esse ano tá bom entendi então tá bom obrigada pela esclarecimento Edson Edson aí isso Cássio antes de fazer as minhas quatro perguntas eu só quero chamar a atenção de todos a questão da assinatura por PNG nós tivemos no ano passado a questão de assinaturas no PNG no edital do SC Cultura em sua casa tá ele é vetado Supremo Tribunal Federal julgou ilegal assinatura por PNG cuidado e busque suporte jurídico para isso tá bom obrigado vou anotar aqui vamos lá você fala na inscrição ali que você pode no final deve ser a mesma plataforma que a gente utilizou para fazer a inscrição aqui que você pode enviar um e-mail ou imprimir minha pergunta eu posso fazer os dois eu posso imprimir e depois dizer para mandar um e-mail ou só mandar o e-mail e aí bom eu vou ter que imprimir esse e-mail não saberia se responder agora mas se você se você mandando um e-mail tu vai estar recebendo uma comprovação que depois tu consegue imprimir sim tá mas é sim a pergunta é se dá para fazer os dois no site só isso eu não saberia te responder agora exatamente isso mas acredito que não ou é um ou é outro tá ok segunda pergunta na parte de contratação de espetáculos você tem lá 30 espetáculos de 5 10 de 10 15 de 50 certo quando eu olho o edital e procuro a questão de o que vai diferenciar o que vai ser visto em cada um deles não está claro quais são os itens que vão ser julgados eu mando uma proposta se eu mandar ela para 50 mil será que ela vai atender e se eu mandar ela para 5 mil será que ela não está exagerada eu não sei quais são os quesitos dizer aquilo que está posto no edital está meio amplo então se você pudesse especificar um pouco mais ajudaria entendi você consegue nos passar isso ou você prefere que eu passe o encaminhamento uma pergunta oficial podes encaminhar uma pergunta oficial mas na verdade a gente optou em não engessar essas informações dessa forma como tu colocas justamente para deixar como eu falei não sei se tu já tinhas entrado na reunião ou não ali no item da descrição do projeto por isso que eu reforcei bastante que aquilo ali é o mais importante da inscrição ali você vai ter que relacionar de forma bastante clara todas as ações que vão ser feitas pelo projeto proposto por vocês vai ser uma mesma comissão que vai avaliar os quatro editais tá então vai ser todas as ou seja os critérios vão ser feitos depois da vontade da comissão perfeito sua resposta já está clara a questão do mapa cultural a lei Aldir Blanc ela é muito clara ela diz que precisa de um cadastro acreditado esse cadastro pode ser municipal esse cadastro pode ser estadual pode ser federal pode ser qualquer cadastro desde que a prefeitura ou o gestor reconheça esse cadastro como acreditado acho temeroso você dizer que vocês vão fazer uma errata informando de que o cadastro não é necessário é a lei federal que diz isso então nós entramos a existência ou não do cadastro do mapa cultural não elimina e não muda a lei nós entramos em contato com a lei o cadastro vai ser usado a confederação nacional dos municípios nos deu essa orientação só um pouquinho eu estou respondendo essa pergunta mas Ronaldo tens um outro link já de inscrição já joga no chat aqui porque as pessoas vão precisar daqui a pouco retornar em cinco minutos vai cair mas dá tempo de responder o Edson a Ana Clarissa que é a técnica de área de cultura da confederação nacional dos municípios nos respondeu essa questão que o mapa de acordo com a lei ele é exigido para o inciso 1 e para o inciso 2 para o inciso 3 não haveria essa necessidade e como nós direcionamos todos os nossos recursos para o inciso 3 e nós já cumprimos com o inciso 2 ano passado nós estamos falando de um recurso da mesma lei ainda nós também não estamos impedidos fomos questionados já também por que não está sendo o inciso 2 nesse ano nós já cumprimos o que a lei permitia que era disponibilizar recursos para o inciso 2 nessa febre do ano passado e como é o mesmo digital ainda esse ano a gente então pode optar para colocar todos os nossos recursos no inciso 3 e por último a minha pergunta é a questão da inclusão digital existem pessoas com restrição digital aquelas pessoas que não sabem usar um computador não tem acesso a um computador talvez nem tenha um celular não sabe nem o que é um vime ou um youtube como a Seculte vai atender a essas pessoas acho que você me responde isso no próximo link pode ser eu vou pedir para as pessoas que pediram alguma pergunta aqui gente para refazer no próximo link porque senão eu vou conseguir acompanhar aqui a ordem depois de novo tá gente vamos pegar um novo link então esse link vai estar onde Cássio? está no chat já foi colocado no chat ali pelo Ronaldo tá vocês podem acessar o próprio link ali tá bom e o pessoal que está no youtube pode continuar esse mesmo link que a gente já vai voltar aqui eu já tenho bastante perguntas no youtube ali para responder também daqui a pouco vamos lá gente então já vou buscar aqui entrar no outro link então já vou Vamos lá. O pessoal que está nessa reunião aqui ainda, gente, lembrando que tem que acessar o novo link do novo chat, tá? Que está no chat ali. A gente já está dando continuidade. A gente já está dando continuidade. Pessoal, vamos lá, retornando aqui então. Eu vou, antes de pegar as perguntas do chat aqui já, vou responder algumas perguntas que estão sendo feitas lá no YouTube do Conselho Municipal de Cultura, certo? Depois eu já volto para as perguntas do chat aqui, tá bom? Você conclui a resposta da minha que ficou pendente? Desculpa, Edson, qual que era mesmo? A última? A inclusão digital daqueles... Ah, a inclusão. Ok, lembrei. Qual é o canal que eles vão poder contar? Então, nós colocamos nos editais a possibilidade, certo, de você fazer a inscrição física lá na Secretaria de Cultura e Turismo, caso você não tenha acesso à internet. No caso do vídeo, que é uma exigência que a gente está colocando, o proponente que escolher fazer essa sua inscrição presencial vai precisar colocar um CD, pelo menos, ou algum pendrive com essa informação gravada, que é um vídeo simples de celular mesmo, né? Qualquer vídeo que pode ser feito de uma forma bastante simples, tá? Que é uma opção que às vezes você consegue, inclusive, se portar muito melhor às vezes do que na escrita e o vídeo a gente considera que é uma possibilidade muito importante e fácil das pessoas poderem fazer. Se não tem um celular, com certeza, hoje em dia conhece alguma pessoa que tenha algum celular, né, um parente próximo que possa fazer essa gravação, né, e entregar esse documento junto com a inscrição física lá na Secult, nos mesmos prazos da internet, no mesmo dia. Certo? Bom, vamos lá, gente. Posso fazer uma pergunta? Bom, Marinaldo, eu vou primeiro pegar as perguntas do chat aqui, do YouTube, e depois... É que eu acabei de entrar aqui agora que eu achei o link, agora que eu consegui entrar, desculpa. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder as perguntas do chat do YouTube agora, depois eu vou para as perguntas aqui do chat do Google Meet, então se você quiser perguntar, se coloca ali a inscrição, quando eu chegar ali no chat do Google Meet, eu te abro a palavra, tá? Ok. Vamos lá, lá no YouTube tem uma pergunta do Rafael Huck, se o proponente for premiado como pessoa física na Lei Aldeblenck em 2020 e agora ele é proponente pessoa jurídica, como sócio de uma empresa, ele é considerado proponente que não enviou o projeto? A gente entende que sim, inclusive tem uma resposta de perguntas e respostas lá no link da Trajetória Cultural Artística, que a gente respondeu justamente essa questão, né? Se for esse caso específico, como está colocado aqui na pergunta do Rafael, a gente entende que sim, porém se for uma inscrição pessoa jurídica, mas como um MEI, agora não é possível, porque o MEI ele representa a pessoa física unicamente, né? Então nesse caso a gente não vai entender como. Não entender, sim, pois a pessoa jurídica, ok, beleza. Posso encaminhar um projeto em cada edital, mas se for aprovado, todos serão contemplados ou terá que optar por apenas um dos editais. Então, não, se caso for aprovado em mais de um no edital, poderá sim receber os dois, três ou quatro prêmios, talvez, certo? Funcionário público pode ser proponente de projeto da Lei Aldeblenck da ação, sim, a restrição dos editais da Lei Aldeblenck são funcionários comissionados, tá? Assinatura digital ou precisa ser assinatura de punho, tá? A gente sabe que tem algumas pessoas que têm aquela assinatura eletrônica, né? Que é um tipo de assinatura de cartório hoje em dia, né? Que eu não conheço, mas ela é válida para as inscrições, sim. Mas como já foi falado aqui, sugere-se que seja assinado, escaneado e subido para a plataforma. Para os editais da Lei Aldeblenck, que não é trajetória, os valores são distintos. Preciso colocar o valor prévio do orçamento de pagamento de artistas? Não entendi a sua pergunta, Letícia, sobre os orçamentos aqui no caso, tá? Não há necessidade de envio de orçamento para o edital da Lei Aldeblenck, tá, gente? Só para o SINDEC. Isso é uma questão importante. Tem muitos editais abertos ao mesmo tempo, então vale aí uma leitura com calma de cada edital para que vocês não se atrapalhem. Posso prever compra de material permanente com o recurso do edital da Lei Aldeblenck? Sim, pode. Como é um prêmio, você está recebendo esse dinheiro, então o dinheiro você vai fazer o que você bem entender. No edital de trajetória, você mencionou que podemos pedir declaração de instituições que reconhecem nossa trajetória. Poderia explicar melhor sobre esse ponto? Então, a Carlinha Reis fez essa pergunta. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, se eu pudesse me inscrever, né? Eu como funcionário comissionado não vou poder, né? Mas quem já me conhece sabe que eu sou ator, por exemplo. Eu já fiz diversas apresentações em diversas escolas, em festivais, instituições. Eu vou atrás dessas escolas, por exemplo, e peço para que eles façam uma declaração de reconhecimento, reconhecendo a minha trajetória artística, o meu trabalho artístico, prestado na cidade de Joinville. Assina, escaneia e manda para vocês. Certo? Na verdade, vocês vão ter que juntar todas essas declarações em um único arquivo e subir lá na plataforma do link de inscrição em um único arquivo. Certo? Então, juntem todas as informações, todas as cartas, escaneiem todas elas em um único documento e depois subam para a plataforma. Já foi respondida. Ok. Acho que aqui já foi tudo aqui no YouTube. Vamos vir para cá. No chat aqui do Google Meet, então, agora. No trajetório é necessário um vídeo e fotos e vídeos do portfólio. As fotos e vídeos podem ser apresentadas durante o vídeo, na apresentação, ou melhor, enviar separadamente. Isso não há uma restrição. Murielzinho que está perguntando, certo? Se você quiser colocar na edição do vídeo imagens de espetáculos, fotos, clipagens, fica bem a critério. Não há uma restrição em relação a isso. Wellington pergunta, não entendi a questão sobre as documentações. No anexo 1, na última página, há uma síntese de declarações a ser preenchidas. Basta preencher essa declaração ou precisam os comprovantes individuais conforme indicado no item 6.1. Então, neste caso dos editais de ações culturais, compra de espetáculos para o Natal e de festivais e eventos, certo? As declarações já estão todas ali no anexo 1. No caso, no trajetório cultural artístico, essas declarações que eu estava falando agora, das instituições de reconhecimento, elas são à parte. Tá? Então, essa é a questão. Espero ter respondido. A Bia Alvarez pergunta, a compra de espetáculos para o Natal são só presenciais ou as ações podem ser online também? Todos os quatro, os três, na verdade, porque o trajetório cultural não é o caso, né? Mas todos os três editais, ações culturais Natal e festivais e eventos, nós estamos dando a possibilidade para as duas opções. Se a pessoa quiser fazer alguma ação online, também vai ser permitida. Para o Natal, volto a dizer, a gente tem essa estrutura técnica dos dois palcos, na Praça Nereu Ramos e na Dario Salles, que podem ser utilizadas. A Heloisa Castro tem uma série de perguntas. Vamos lá aqui, ó. Em festivais e eventos, podem prever pagamento de grupos e artistas? Claro, sim, com certeza. Prestação de contas, como podemos saber se ficou tudo certo? Com a CNDs, ou teria algum outro meio de verificação? Acho que são coisas diferentes. Deixa eu tentar responder aqui. É, no caso, seria se uma CND municipal já constaria lá, caso tivesse alguma tendência com a Secretaria de Cultura, ou em algum outro meio. Eu fiz os editais no ano passado, por exemplo, ao Diblen. Como eu sei se deu tudo certo com a prestação de contas? Entendi, Heloisa. Você pode mandar um e-mail para a gente, para a gente responder oficialmente, se você quiser, mas as atas das avaliações das prestações de contas, elas já foram publicadas das pessoas que nos enviaram no Diário Oficial Eletrônico do Município, tá? Mas você pode mandar um e-mail para a gente, né? O Marcelo lá, o pessoal que fez as avaliações, pode estar encaminhando essa ata, porque você tem esse material. Marinaldo, eu vou te pedir para deixar só o microfone desligado, depois tu abre para mim, tá bom? Não recebeu recurso de outro objeto. Recebeu recurso de outro objeto. Todos os editais da Audi Blank se encaixam em outro objeto, então, correto? Sim, os quatro editais deste ano, exceto o Trajetória, volta a dizer, que é o mesmo objeto do Estado, tá? Então, os outros três, sim, são outros objetos em relação aos editais que Joinville lançou no passado, que era o subsídio para espaços culturais e o credenciamento de ações culturais. As modalidades não estão previstas no edital. Como colocar mais de uma? Luísa, não entendi a pergunta. No caso aqui, ele pede a modalidade. Aí no edital não tem uma lista de modalidades, mas eu posso colocar, por exemplo, dança, círculo, teatro, por exemplo. Isso, exatamente. Aqui eu acho que você copiou duas vezes as perguntas, né? Aqui no chat. Não, 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 são outras aqui. Em caso de pessoa jurídica, me tem currículo. Tem nota especificamente da formação cultural também. Pode ser colocado o currículo do responsável. Fazer uma breve descrição do... Ah, por exemplo, eu estou fazendo pra Sá, né? Do Art Fitness. Aí a gente vai fazendo o CNPJ. Coloco ali o portfólio do estúdio, mas eu posso colocar o currículo dela também? É, na verdade a inscrição para pessoa jurídica é referente à história artística da pessoa jurídica, né? Ok. No caso da Sabrina, ela poderia mandar uma inscrição como pessoa física e daí as informações são referentes às prestações da pessoa física. Ok. Tu perguntas aqui também sobre contrapartidas, ou entende-se como contrapartida a própria ação disponibilizada gratuitamente. É a própria ação, exatamente. No caso de trajetória, não há contrapartida, tá? É o próprio currículo. Uhum. No caso de trajetória, o participante tem que aparecer o tempo todo no vídeo ou podem ser inseridos outros materiais? Eu acho que eu já respondi, né? Ok. Muito obrigada. Ok. Pá, pá, pá. André Miras tinha me inscrito em outra reunião, acho que não sei se era para a gente isso aqui. Muriel, se separadamente melhor em pendrive ou CD, não há nenhuma restrição em relação a isso. Aqui o Edson coloca uma questão ali referente às assinaturas escaneadas. O Rony pergunta, no trajetória, será contado para o tempo de atuação apenas projetos em Joinville? Não necessariamente, porque provavelmente pode ter uma história cultural fora de Joinville também, né? Mas você tem que comprovar a atuação, parte dela, em Joinville também. Luciane Serpa, caso com relação às contrapartidas, agrega na pontuação? Não necessariamente contrapartida, né? Mas como eu volto a dizer, no edital de ações culturais, no Copa de Natal e no festivais e eventos, a descrição da atividade, o montante das atividades que você está propondo fazer, tem que ficar bastante clara para que a própria curadoria entenda o que você está propondo fazer, né? Com essa premiação toda. Guilherme, eu participo de um grupo musical, o grupo não tem CNPJ. Posso fazer a inscrição para o edital de trajetória no meu CPF? Se sim, poderia explicar um pouco sobre o procedimento? Guilherme, sim, é possível. E você daí na descrição ali do currículo, você tem que deixar claro isso, que você está representando o grupo A, B ou C, né? E só destacar que no caso de uma inscrição de pessoa física, haverá a retenção do imposto de renda na fonte. Então você não vai receber o prêmio de 10 mil reais líquido e vai ter a retenção de imposto de renda na fonte, mas sim, é possível. Para o trajetório, serão considerados como experiências, eventos e participação em eventos que ocorreram fora da cidade de Joinville, eu já respondi, né? Maier, olá, boa noite. Maier aqui. Na linha de arte na parede. Nunca participei, não entendo, posso participar? Maier, eu não entendi a sua pergunta, se puder abrir a... Ele é grafite, Cássio, ele é grafite. Cultura de hip hop, cultura de rua. Oi, boa noite. É referente à arte na parede, espaços para estar personalizando, fazendo temas, decorando, colocando cor, vida e tal. Isso entra? Entra. Nesse edital? Entra. No caso de ações culturais, por exemplo, eu sugeriria daí, Maier, que você puder... Não é um documento obrigatório, mas para você compor a tua inscrição, vamos supor, te dar um exemplo, sei lá, tem um muro de uma casa, sei lá, especificamente, eu anexaria inclusive uma autorização do proprietário daquele imóvel, que seja público ou não, dentro de uma anuência que está à par que você vai fazer aquela intervenção de grafite, por exemplo, entendeu? Ah, tá, e digamos, desculpa, e digamos assim, eu tenho ali a página no Instagram, todo mundo tem uma, né, ali tem vários trabalhos que a gente já fez de exemplo ali, isso ali pode ser usado ou tem que ter documento do dono da empresa que eu trabalhei, digamos, atestando o que é a arte, eu fiz a arte mesmo e tal. Eu acho que eu me confundi com a tua pergunta, tu estás perguntando sobre a questão do edital de trajetória cultural artística, né? Isso, isso, eu quero saber se a gente pode participar, quem faz grafite e tal, digamos, ah, eu entendi. Chegou uma empresa lá, me contratou e tal, e daí para mim mostrar que eu trabalho e faço isso para poder fazer a inscrição como prova de artista visual, isso vale ou tem que ser tudo como os outros no papel ali? Não, eu não entendi, eu tinha entendido o diferente, é que você queria fazer uma intervenção, um novo grafite, por exemplo, tá? Desculpa que talvez eu tenha me deixado entender mal, mas sim, a tua rede social, por exemplo, como você fala, o Instagram, pode sim ser uma comprovação de atividades que você fez, sim, com certeza. Ah, legal. Tá? Isso já ajuda bastante, obrigado. Valeu. Vamos lá, mais aqui continuando. Muriel pergunta, a inscrição são prioritariamente ou prioritariamente por meio online através de endereço eletrônico e também no envelope ou nos dois ou em um só? Ou um ou outro, tá? A gente está prevendo, se vier online para a gente até melhor, mas a gente deu a opção de pensar fisicamente justamente por aquilo que eu já respondi ao Edson atrás, né? Tem pessoas que não têm acesso à internet, né? Vamos lá, Marinaldo, queres abrir tua... Chegou outra vez aqui. Queres que eu leia a tua pergunta ou queres perguntar aí ao vivo? Você pode ler a pergunta. Pessoas tocadas pelos projetos culturais para a trajetória, que fizerem vídeos. Posso fazer uma lista com os links desses vídeos ou um único documento? Esses vídeos podem ter sido publicados no Facebook ou YouTube? Então, é um vídeo somente que o proponente vai relatar a sua trajetória artística, tá? Então, dentro desse vídeo, enquanto edição, se quiser colocar alguma informação de outros desses vídeos que você cita ali, aí sim, tá? Ok, então as comprovações das pessoas tocadas por esses projetos, alunos, professores, pessoas que tiveram contato com a trajetória artística minha ou de outro interessado em participar desse edital, então só através de cartas assinadas, né? Decladações de documentos por escrito. Exatamente. Então tá ok. O André, tu tá se falando que tu tinha escrito uma pergunta no outro link, passou batido? Eu tinha me inscrito para perguntar e como mudou o link, acabou que as inscrições de lá passaram batido. Então vai lá, pergunta aí. Tá, são três perguntas. A primeira é referente ao trajetória. Seguinte, tem, por exemplo, o pessoal que tem um tempinho a mais aqui de história em Joinville, vou citar um exemplo simples, eu participei de vários eventos da prefeitura, tanto no tempo do Carlito, enfim, várias outras gestões, e agora seria difícil eu voltar e conseguir uma anuência ali, uma carta, dizendo que eu participei desses eventos de forma voluntária e tal, porém eu tenho os registros audiovisual, foto, vídeo, reportagem no jornal, reportagem na TV. Esses registros têm a mesma validade do que uma carta da entidade que eu participei, ou não, teria que dar preferência pelas cartas assinadas pelo gestor da época, enfim? Então, não é questão de preferência ou não. Na verdade, são dois itens do edital de trajetória separados. Um item é o seu portfólio, as suas clipagens, essa documentação toda que você está falando agora. O outro link, o outro item são as cartas de reconhecimento. Então, assim, é realmente talvez uma força tarefa que os proponentes têm que fazer a partir de agora para buscar essas informações, essas cartas, mas são coisas diferentes que vão ser avaliadas no edital de trajetória. Não tem uma pontuação que cada carta vai ser um ponto ou alguma coisa nesse sentido, mas são itens separados. Tá, entendi. É, porque até no ano passado teve bastante essa dificuldade, não só eu, mas outros pessoal da área, no sentido de, ah, fizemos trabalho na Associação de Moradores, mas já mudou de duas, três presidências e o cara não vai dar aquela declaração porque ele não lembra, ele não viu, ele não estava. Enfim, vou para a segunda pergunta. Referente aos espetáculos ali de Natal, ações culturais, vou dar um exemplo, eu vou, sei lá, fazer um espetáculo na praça com a estrutura que a prefeitura vai montar, eu posso escrever dois projetos e ser contemplado em um só, porque, por exemplo, eu tenho um espetáculo que eu já faço há, sei lá, dez anos, já tenho todo o material, a equipe já está redondinha, então é um cachêzinho, é um cachê de cinco mil só pelo cachê, porque todo o resto eu já tenho, mas eu também queria tentar a sorte de criar um espetáculo num valor maior e tal, posso escrever dois projetos para esse mesmo edital com valores diferentes e escolher qual depois se eu for contemplado em um dos dois, assim como fazendo essa cultura em casa, ou posso escrever um por edital? Não, o nosso regramento está sendo de ser a possibilidade de inscrição de um projeto por edital, então nesse caso você vai ter que optar ou por um ou por outro, relacionado ali, ou fazer o vídeo, desculpa, ou fazer um espetáculo novo, ou você vai fazer a apresentação do que já tem feito, por exemplo. Tá. E nas ações culturais eu preciso, vou fazer ação cultural em diversos locais, entidade pública, local público, enfim, associações de moradores, ou local que seja, preciso de cada anuência do gestor ou simplesmente depois eu só tenho que prestar a conta que eu fiz? Na verdade a carta de anuência nesse caso, André, não é um item obrigatório como o edital do SINDEC, tá? Então assim, eu acredito que uma carta de anuência do espaço que você propõe fazer, ele vai ser um documento complementar que vai ajudar na avaliação, né? Que é importante e já o avaliador já vai entender, não, olha, todos esses espaços já estão avisados que eles vão receber as apresentações, mas nós não colocamos esse item de carta de anuência como item obrigatório no edital aqui da Zadald Bank. Beleza, obrigado então, Carlos. Valeu. O Wellington pergunta, na descrição do projeto Anexum, há limite de páginas para o texto desse item? Não há nada sobre isso, tá, Wellington? Existe um item, um link para você baixar o Anexum de forma editável, inclusive já, e preencher o quanto que você achar necessário. Ricardo Ledu pergunta, no trajetória, no meu caso sou das artes visuais e da música, tenho que escolher uma das áreas que acho mais interessante ou é consistente para enviar? Tu podes, na verdade, fazer uma trajetória artística nas duas áreas, tá, Ricardo? Não há necessidade de você escolher uma ou outra, tu podes, inclusive, contemplar que você trabalhe artisticamente tanto em uma área quanto em outra, tá? Não há essa exigência. Altamir Andrade, pessoa física precisa indicar conta corrente ou pode ser conta poupança? Agora tu me pegou, Altamir. É uma pergunta que eu não sei responder. Acredito que poupança seja possível, mas eu vou te pedir para você fazer uma pergunta oficialmente pelo canal de perguntas e respostas lá, que é o secult.ucp. arroba joenville.sc.gov.br e a gente responde oficialmente por lá, tá? Não sei se existe algum impedimento referente a isso junto ao nosso financeiro lá, acredito que não. A Bia pergunta, vamos lá, no trajetória posso me inscrever como um oi? O Ricardo Ledu, tudo bem? Quem está perguntando? Fala, Edu. É o Ricardo, é o Ricardo Ledu. Não, é sobre a minha pergunta ali também, é que assim, lá ele pede a área, né? Se eu for escrever, eu vou escrever para a música, por exemplo. Daí eu posso colocar um pouco da minha trajetória das artes visuais junto no portfólio também, como é que eu faço? Pode, pode, coloca os dois lá, tem a xizinho, né? Tu vai colocar qual é a xizinho das tuas áreas que você atende lá. Claro que você colocou duas, tu vai ter que na tua justificativa colocar o que tu atua nas duas, né? Eu vou colocar todas as áreas e na minha justificativa é só colocar o meu currículo de músico, por exemplo, né? Então, certo? Não, beleza. Vamos lá, Bia. Ô, Cássio, bem rapidinho aqui, ó. Tem uma declaração aqui, bem rapidinho, que eu estou lendo aqui, que eu imprimi todo o edital, né? Aí tem na declaração aqui, que fala assim, ó, declaro que em caso de qualquer irregularidade, me farei responsável, inclusive, caso solicitado, devolver os recursos obtidos desse processo ao poder público, no caso máximo de 30 dias, a partir da notificação, com correção dos valores de acordo com o previsto do edital. O que seriam essas irregularidades desse edital, assim, o que a gente tem que ficar atento, assim, dessas irregularidades? Então, na verdade, esse aí é de qual edital, tu sabes dizer? Festivais e eventos? É do Aldir Blanc. Aqui. Todos os quatro são do Aldir Blanc, tá, Keyla? Mas, assim, esse aí que tu falou agora deve ser ou do... Esse é espetáculo, espetáculo, espetáculo de Natal. Então, o que acontece? Você vai precisar fazer, vamos supor, vou te dar um exemplo rapidamente aqui, eu vou fazer, pegar um prêmio lá de 50 mil, por exemplo, que é uma das categorias de Natal, e eu vou propor fazer durante todos os quatro finais de semana de dezembro, por exemplo, tanto no sábado quanto no domingo, uma apresentação de um espetáculo de teatro na Praça da Lio Salles. Estou hipoteticamente falando o que eu vou fazer, entendeu? Eu preciso ter alguém registrando essas apresentações, tá? Porque na prestação de contas eu vou ter que colocar imagens também, bem detalhadamente, de todas essas ações. Se eu coloquei que eu for fazer dez apresentações, eu vou ter que ter esses dez registros, entendeu? Vou ter que fazer... Quanto mais atividades você relacionar, melhor. Se você não prestar contas disso, você vai ser diligenciado para devolver esse recurso. Diferentemente do trajetória cultural-artística, do trajetória não. Então, você vai receber o recurso e ok, resolveu. Os outros, você vai ter que prestar conta daquilo que você está propondo fazer com o projeto. Ah, entendi. Então, no caso, eu posso colocar no meu projeto um profissional cinegrafista, fotógrafo, tudo assim, para fazer esse trabalho, né? Pode. Ah, legal. Passa rapidinho, só porque tu falou do edital de Natal, posso fazer uma pergunta referente a este? Pode. Seguinte, como a partir do momento, aonde que a gente vai estar no texto do edital, a gente coloque que vai estar usando o espaço da prefeitura, caso seja o nosso interesse, esse espaço que vocês vão estar disponibilizando, e essa utilização, a Secute, que vai definir data, horário, tempo, enfim, e também, por fim, a Secute, que vai fazer a divulgação desses eventos nas duas passas? Tudo sim. Tudo sim? Então, a gente vai divulgar, a gente vai fazer essa organização da planograma dos palcos depois de todos os selecionados, que inclusive, provavelmente, a gente já tem alguns espetáculos, algumas questões que já estão sendo compiladas, além da Lei de Blank, para a ocupação dessas atividades de Natalinas, entendeu? Então, a gente vai ter uma equipe lá trabalhando nessa organização de horários, posteriormente à divulgação dos selecionados. Tá? Tá. E a divulgação para o público também, né? É a chamada da Secute TV, rádio, jornal, enfim. Claro que é importante vocês também pensarem em uma divulgação individual do seu trabalho, né? Sim, sim, sim. Todo mundo divulga junto, quando todo mundo consegue uma amplitude maior. Tá? Beleza. Vamos lá, gente, voltando aqui. A Bia fala, no Trajetórias posso me inscrever como MEI e apresentar meu portfólio artístico de toda a minha trajetória, ou só a partir do tempo da existência do meu MEI, já que o meu MEI é um CNPJ de pessoa física, e não uma empresa como as outras, ou devo me inscrever como pessoa física. Tu pode se inscrever como MEI, sim, Bia, tá? E como o MEI, ele representa uma pessoa física juridicamente, tá? O teu currículo de pessoa física também é considerado nesse agrupamento de informações aí. Juliana Ross, pode acontecer de a mesma instituição conseguir aprovar duas ações diferentes, de proponentes diferentes, em uma mesma categoria, por exemplo, Trajetória, ou automaticamente uma das propostas não será aprovada? Então, volto a dizer, tá, gente? É, na verdade, pode ser mandado um projeto, uma inscrição para cada edital, tá? Cássio, Mônica fala, lembra que eles, quando forem montar os documentos de habilitação, deverão apresentar os rodapés nas folhas, porque precisamos desses links para verificar as autenticidades dos documentos. Ah, verdade, né, Mônica? Me perdi aqui, calma, aqui, fugiu aqui. Muriel, para ações culturais e compra de espetáculos, são necessárias cartas de anuência de agregados? Como eu já falei, acho que eu já respondi, tá, Muriel? As cartas de anuência a gente não colocou como um item necessário para o projeto, mas se eu estou propondo fazer uma série de apresentações em diversos espaços, é um documento complementar que, com certeza, a curadoria vai olhar e vai entender justamente que já teve essa prévia anteriormente, tá? O Cássio? Quem? Fala. É um, é o seu. Oi, é o seu, manda aí. É um segundo apenas, essa pergunta anterior, referente a uma entidade que duas pessoas poderiam enviar, eu penso que ela foi respondida de uma maneira equivocada, no seguinte sentido, se elas mandarem de maneira, de maneira física, essa entidade absolutamente não teria nenhuma relação com a indicação. Então, se é uma entidade, não sei quem fez a pergunta, mas se eles mandarem de maneira física, essa trajetória artística seria aceita? Sim, eu acredito que seja essa a resposta, né? Porque acho que você avaliou do ponto de vista de a entidade mandar duas trajetórias em nome de dois integrantes dessa entidade, mas se ela for enviada pessoalmente, uma associação, por exemplo, vamos buscar um exemplo, a INPA, né, manda lá do Robson Bento e da Iracy, eles podem mandar sim, ambos, individualmente, essa trajetória artística, só não poderiam eles mandarem os dois pela entidade. É isso? Foi claro? Me confundiu um pouco a tua explanação, falhou um pouco a minha internet aqui de novo. É, vou repetir, porque eu não sei quem perguntou anteriormente sobre trajetória artística em relação à entidade. Se, no meu entendimento digital, a trajetória artística, mesmo fazendo parte de uma entidade, de uma associação ou de qualquer outra entidade associativa, se eles mandarem para o edital da trajetória, eles podem mandar no edital de forma, de pessoa física, e isso não tem nenhum problema, até porque eles mandam de maneira física. Agora, eles não poderiam não, aí não. Não poderiam mandar através de uma trajetória da entidade em nome de duas pessoas, mas na física, sim. É porque você respondeu, a pergunta era capriciosa mesmo. Entendi, entendi. Agora sim, claro, a tua interpretação está correta. Vamos lá, gente, seguindo aqui. No YouTube, deixa eu ver se tem, antes de voltar aqui. Já está respondido. Preciso prever o custo de cada ação do projeto, pergunto isso, porque os valores do prêmio são bem diferentes. O mesmo projeto posso colocar para 5 mil, posso colocar para 30. Então, volto a dizer aqui, a Letícia Helena fez uma pergunta ali no YouTube falando assim, mas então, não preciso prever o custo de cada projeto? Pergunto isso. Porque os valores do prêmio são bem diferentes. O mesmo projeto eu posso colocar para 5 mil, posso colocar para 30. Sim, pode colocar. Mas volto reforçando, eu reforço para todo mundo que a descrição do que eu estou propondo fazer com esses valores vai ser interpretado pela comissão. Então, assim, se eu estou colocando no prêmio de 5 mil para fazer uma apresentação, penso que ok. Se eu estou colocando uma apresentação para o prêmio de 30 mil, tem que verificar como vai ocorrer essa apresentação, qual a infraestrutura técnica dessa apresentação, para que o curador subentenda de que realmente há necessidade desses 30 mil para a realização de uma apresentação somente. Certo? Então, é dessa interpretação. Não posso assinalar mais de uma... Pode, já foi respondido. Sobre a trajetória, por favor, vídeo falando na minha trajetória somente, o meu, demais relatos sobre a minha trajetória será por escrito, declaração ou no vídeo. Então, gente, a trajetória tem dois campos para você fazer. Você tem o seu currículo para você colocar descritivo e você tem o vídeo. As coisas, elas podem se repetir? Sim, elas podem se repetir, mas elas também podem ser complementares. Então, assim, eu posso colocar coisas no vídeo que não coloquei no currículo e assim por diante. Então, vai de vocês aí imaginarem como vocês vão se descrever no escrito e como vocês vão se descrever no vídeo. O Luciano, lá do YouTube, pergunta o trajetório e as fotografias ficam em qual item? No portfólio. No portfólio, lá junto com o currículo, você pode encaminhar as fotos e clipagens. Dentro do projeto, posso fazer etapas com características diferentes? Primeiro cultura flamenca e depois cultura surda no mesmo projeto? Pode? Penso que sim, entendeu? Não há nem... Você tem que descrever novamente. Volto a reforçar bastante para vocês aqui, gente. Ali a descrição do projeto é ali que a gente vai se amparar ao avaliador para entender o que você está propondo fazer com esse recurso. Então, se eu quiser fazer um prêmio de um evento de um festival de R$75 mil, que eu quero fazer primeiro um evento voltado para a dança flamenca e depois um segundo evento, junto ali, pensando como você colocou aqui, para a cultura surda, tá? Você tem que descrever todas as sensações que você está propondo fazer para que fique claro. Gente, só para informar, eu vou seguir aqui nas perguntas, mas a gente vai dar um teto aí até as 9 horas para a gente encerrar a nossa reunião, certo? Então, espero que depois a gente possa continuar no canal aí do e-mail oficial para que vocês possam fazer as suas perguntas, tá? O Helmut Quirinos fala o seguinte, um projeto do edital Ações Culturais pode usar o palco da praça cedido pela prefeitura para a compra de espetáculos de Natal? Na verdade, assim, eu vou também pedir para que você faça essa pergunta, a gente vai ter que questionar isso internamente e ver como é que a gente vai fazer a cara de eventos, mas a ideia é que esse palco de Natal seja exclusivamente para os espetáculos de Natal, tá? Então, talvez há uma interpretação minha que sim, neste momento, mas para dar uma resposta oficial e deixar registrado, eu peço para que você mande uma pergunta ali para o seculti.ucp.sc.gov.br, que é o e-mail que está no edital para que a gente possa responder, tá? Jefferson Michels, A publicação de um livro pode ser contemplada com um prêmio de espetáculos de Natal? Teria que ver essa justificativa desse livro em si, tá? Jefferson, não sei se é o Jefferson ou se é a Jéssica, né? Não sei, Michels. É Jefferson. É Jefferson, desculpa, que eu conheço aí a Jéssica e a Michels também. Então, teria que... É porque eu peço que eu já ia fazer, submeter seriam dois livros que eu tinha interesse. Aí, um eu ia mandar em ações culturais, e aí o outro, eu tento ver um outro edital, então se encaixaria, assim. Ou então, vou tentar mandar os dois em um projeto em ações culturais, mas só porque não tinha uma definição de exatamente o que vai ser espetáculo, que eu me falava que não tinha essa necessidade de relação com o Natal, né? É, tem que ver mesmo a justificativa que você vai colocar isso, entendeu? Porque a ideia é ações que possam ser apresentadas no Natal, né? Então, não necessariamente precisa ser o tema natalino, tá? Pode ser uma apresentação de dança de um grupo normal, um show de música que vai utilizar a época do Natal ali para fazer uma apresentação, né? Mas, um livro em si, realmente eu fico pensando que a curadoria pode achar dúbio e não se enquadrar necessariamente nesse item de Natal, tá? O Wellington pergunta sobre o mapa cultural. Eu já falei sobre isso, né, Wellington? Não sei se tu estava quando eu falei, realmente o mapa cultural está fora do ar, por iniciativa da Fundação Catarinense de Cultura. A gente está verificando a possibilidade legal de encaminharmos uma errata para a publicação da não exigência do mapa cultural, certo? No SINDEC a gente está um pouco mais amarrado em relação a isso, a gente está vendo a legalidade com isso com a Procuradoria. Aqui na Lei de Branc, acredito que seja um pouco mais fácil, nos próximos dias a gente deve resolver isso. André? Vamos lá, mais uma dúvida. André, saiu? O Edson já respondeu aqui, o Wellington, ok. Juliana, pergunta similar à do Guilherme, mas em relação à instituição pública. No Trajetórias, uma instituição cultural pública que não tem CNPJ, o proponente que vai representar pode ser um servidor público desta instituição, se for comissionado, vai ter uma vedação aqui, tá, Juliana? Então, assim, a vedação é de funcionário público de carreira, sim, a essa possibilidade das inscrições. Se esse funcionário público for comissionado desta instituição, ele vai ser impedido ali. Keyla está perguntando sobre o critério de avaliação caráter multiplicador do projeto. Isso. Aqui, ó, eu estava lendo nesses três itens de pontuação que você falou pela hora que vai ser lidado, o pessoal foi escrito no ano passado, né? No Trajetórias, sim. No Trajetórias Cultural Artística, sim. Tá? Nos outros editais, não. Ah, tá, nos outros, não. Ah, entendi. Porque daí ali, na pontuação, então, quem já fez no ano passado, vai ter dez pontos. E daí, quem não fez nenhum, vai ter trinta pontos. Então, tem chance de pontuar mais aí, né? Isso. Ah, entendi. Só na trajetória, quem já recebeu, daí não recebe. Os outros podem participar. Exatamente. Ah, entendi. O Edson perguntou sobre o cronograma dos espetáculos de Natal. Acho que eu já respondi, né? Essa, essa, essa ordem da programação a gente vai fazer posteriormente, quando tivermos todos os selecionados. O Meier pergunta aqui, como nunca participei, posso eu procurar alguém para me tirar dúvidas? Se sim, se possível, quem? A gente está à disposição lá na Secult, tá, Maia? Se tu quiseres entrar em contato com a gente, tá? Mas também tem um canal oficial, que é aquele e-mail que eu já falei algumas vezes aqui, que você pode responder. E para quem está aqui ainda com a gente, só reforçando, a gente não responde o e-mail diretamente na caixa de entrada de vocês. A gente publica todas as respostas dos e-mails que a gente recebe lá no link de inscrição do site da Prefeitura. Tem lá, respostas de esclarecimentos. e lá a gente vai colocando todas as respostas, tá? Gente, deixa eu ver se aqui tem mais aqui, papapá, no YouTube. Dentro do projeto posso fazer, já respondi. o correto é perguntar em qual categoria fica a fotografia? Luciano Cabi lá no YouTube está perguntando. Deixa eu ver se eu consigo entender o que ele perguntou antes. A trajetória... A área artística de fotografia, Luciano, acho que é isso que eu estou perguntando, acho que eu consegui entender aqui agora, tá? Eu não estou aqui agora com o anexo do trajetório escrito, tá? Mas acredito que tem a fotografia, sim, você pode se propor a ganhar um currículo artístico de trajetória pelo seu currículo de fotografia, tá? Então, há essa possibilidade, sim, você vai ter que preencher lá na ficha de inscrição, no anexo 1, que você está se candidatando à trajetória artística pelo currículo, pela área artística de fotografia. Bia, vamos lá. Vi ali em cima duas mensagens da Mônica falando de links que devem ir em rodapé em documentos e links de cartório sobre assinatura digital. O que seria isso? a assinatura digital tem que ser reconhecida em cartório? Não, não há necessidade de ser reconhecida em cartório, não, Bia. Que tem esses documentos que são assinados eletronicamente com assinatura digital, tem uma, um link do rodapé da página, como se fosse um rodapézinho que ele fica lá, como se fosse uma autenticação, tá? Tem pessoas que têm esse tipo de assinatura eletrônica, tem pessoas que não têm. Eu sugeriria, já que assinasse, mesmo apunho, escaneasse e mandasse o documento. Mas tem pessoas que já têm o costume de fazer essas assinaturas com essa assinatura digital eletrônica, né? Então, só lembrando que quando for imprimir ou quando for escanear, que tem que daí ter esse rodapé. Inclusive, alguns documentos ele até fica na lateral, do lado do documento também, em vez do rodapé embaixo da folha, Guilherme, já vou me inscrever, já vou escrever o grupo no meu nome. A inscrição deverá ser no campo de pessoa física ou jurídica. Depende de como você vai fazer. Se o grupo não tem um CNPJ e você está se inscrevendo com o seu CPF, representando um grupo, a inscrição é no CPF. Tá? A inscrição no link de pessoa jurídica é somente para empresas que têm a empresa jurídica constituída. Certo? Luciano está falando que não existe, não aparece fotografia na trajetória. Vou pedir então, Luciano, que tu faças uma pergunta oficialmente e isso lá no e-mail de perguntas e respostas e a gente verifica certinho se a gente substitui aquele anexo lá para incluir a fotografia, tá, gente? É bem tranquilo da gente conseguir resolver isso, que é um outro link. Não sei se tem um link de outros lá embaixo, você pode escrever também, mas envia a pergunta para a gente para a gente responder oficialmente e ficar público para todo mundo. Pessoal, a gente está aí já 20 para as 9, eu não tenho mais nenhuma pergunta no chat aqui do Google Meet, não tenho mais nenhuma pergunta lá no YouTube. queria ver aí se tem mais alguém. Eu tenho só mais um. Vai lá, quem? Eu tenho só mais um. Olha só, eu estou olhando aqui o site e eu vi que tem uma pergunta aqui que fala do local do documento, né? Esse formulário, vocês têm o formulário aqui na plataforma para a gente preencher o projeto todinho? Tem. ou a gente que vai criar esse formulário? Não, não, tem um link lá onde tem todos os documentos, tem um link lá, se não me falha memória, que é anexo 1 entre parênteses editável. Aí aquele ali é o arquivo de Word que vocês conseguem editar e preencher tudo certinho. Ah, esse está onde? Dentro de cada item. Vai ter que entrar nos anexos do edital de festivais, por exemplo. Aí tem todos os documentos lá. Ah, tá. Está dentro dos documentos, então. Isso. Ah, então tá. E aqui fala que você pode ou enviar para o e-mail ou imprimir e enviar pessoalmente, né? Um dos dois, né? Isso. Então, beleza. Não sei se Marcelo ou Ronaldo do Elga querem fazer alguma consideração que eu deixei de falar. Cássio, só tem aqui Relepage que está perguntando fotografia não se enquadra em arte visual? Referente ao que o Luciano Abib tinha falado antes que não aparece fotografia. Vou pedir para vocês fazer essa pergunta oficialmente por e-mail e a gente responde para ficar claro, tá, gente? Tá. E o Wellington diz que tem dúvida sobre os rodapés. O Wellington então se tu pode abrir aí o Wellington. Tá à vontade. Certo. A minha dúvida é a seguinte. Sobre o rodapé não se trata de eu anexar o rodapé, por exemplo, de uma certidão negativa no anexo 1? Seria isso ou não? não. Não é sobre isso não, que ele estava sendo falado, porque, tipo assim, tem poucas pessoas que usam mesmo esse mecanismo, mas eu já conheço como funciona. Tem gente que faz, por exemplo, ah, eu estou fazendo um preenchimento do anexo 1, vou dar esse exemplo que você acabou de dar mesmo, entendeu? Você está preenchendo e tu tem como fazer uma assinatura digital deste, que é assinatura digital eletrônica mesmo, ou seja, tem um sistema, um programa que as pessoas pagam para ter essa assinatura digital e você vai lá e faz a assinatura deste documento digitalmente. E quando isso é feito, automaticamente ele vai criar um rodapé nesse documento quando você vai salvar ele, né? E é esse rodapé que a gente fala, entendeu? Na hora de você for escanear o documento para subir na plataforma lá das inscrições, tenha cuidado para que esse escaneamento não tire de fora esse rodapé. Essa é a questão. Né, Mônica? É isso? Tá, certo. Mas beleza, Cássio, entendi. Consegui entender agora. Muito obrigado. Valeu. Ok, Cássio. Cássio. Oi. Só avisando também, é da mesma forma as certidões que, se não me engano, lá nos editais é o item 6.1 ou 6.2, quando você fala da pessoa física ou jurídica, todas as certidões municipais, estaduais, federais, que nós vamos verificar as autenticidades delas depois. Ah, sim. Então, ele também gera esse código que muitas vezes a gente pede para que não deixe cortar, mesmo que eles escaneiem para a gente, que apareça, para a gente poder verificar a autenticidade dessa documentação. Porque tem algumas documentações que elas possam vencer. Não lembro se é a federal, que elas só têm validade, acho que para 30 dias. Então, a gente também tem que cuidar, porque pode ser que a pessoa já tenha um documento desse e não precisa mandar outro. Mas na hora que a gente for analisar a documentação, a equipe, a comissão, for analisar, já esteja vencido. Aí a gente não consegue tirar outro. Então, é só para eles tomarem um pouco de cuidado para mandar essa documentação atualizadinha para a gente. Show de bola. Obrigado aí, Mônica. Marcelo, queria falar? Sim, é uma observação, Cássio, a respeito da participação das MEI em trajetórias. Quando se fala em tempo de utilização da pessoa física ou de uma MEI. Isso é um ponto que a gente vai ter que verificar, porque uma trajetória fala sobre a vida da MEI, a trajetória que a MEI fez. Ou a trajetória da pessoa física, como ela se apresenta ao longo do tempo. Então, se ela se apresenta como MEI, contaria apenas o tempo da existência da MEI ou o tempo todo da pessoa detentora dessa MEI? O meu entendimento é que no caso de uma MEI como representa uma pessoa ou um microempreendedor individual, haveria essa possibilidade de se considerar também o seu currículo anterior à criação da MEI. Quando a gente fala de um CNPJ, já de uma empresa, uma simples nacional, uma associação, etc e tal, que tem outras pessoas envolvidas, aí já não. Que daí já a gente está falando de um grupo de pessoas, de um coletivo de pessoas. Daí é uma questão diferente de ser interpretado. É, porque imagina-se o seguinte, se é um CNPJ, a existência desse CNPJ ou a existência desse CPF. Ok, isso é uma questão que a gente precisa deixar claro, porque em outras indaguações a gente já levantou essa dúvida, já foi levantada essa dúvida. A gente já deu pergunta oficial? Não, não, isso foi, acho que em outras conversas que nós tivemos, não oficial, mas temos que deixar aqui bem claro. Vou sugerir aqui, acho que foi a Bia que fez a pergunta aqui em cima, se eu não me engano, no chat. Não sei se foi a Bia ou não. Vamos fazer então uma pergunta oficial. Vamos fazer essa pergunta para deixar isso muito claro, Cássio. Vamos fazer isso, Bia. Faz uma pergunta, envia um e-mail para a gente lá, para o seculti. Eu vou colocar aqui no chat, já falei várias vezes, mas vai que se perde. seculti.ucp arroba joinville.sc.gov.br E daí a gente responde oficialmente lá, verifica e deixa claro dar para todo mundo o mesmo regramento. Tá bom? Ok. Exatamente, Bia. O imposto de renda é que pega nesse caso. Se você coloca pela pessoa física, o imposto de renda dá uma abordida boa. Claro, com certeza. Gente, eu acho que a gente já está meio que resolvendo as perguntas. Pelo que eu estou vendo, tanto no chat aqui do YouTube quanto no chat aqui do BIT, já não temos mais tantas perguntas. A gente espera ter respondido as perguntas de todos que ficaram com a gente até esse horário. Volto a dizer que a gente está de portas abertas lá na Seculti. Tem um e-mail oficial aí para vocês fazerem as perguntas. Ajudem a divulgar esses editais também. A gente está aí com praticamente quase 10 milhões aí juntando Donald J. Blank e Sindeck de possibilidades para os artistas de Joinville terminarem e poderem enviar os seus projetos. Então é uma questão bastante singular aí e que a gente precisa aí ter essa demanda de projetos para que a gente possa conseguir cada vez mais recursos para a cultura aqui na nossa cidade. Certo, gente? Já apareceu aqui que a nossa live vai terminar aqui a reunião em 5 minutos. Então já está nos avisando aí para encerrar. Agradeço aí, Ronaldo. Boa noite a todos, pessoal também. Só lembrando que o pessoal que não se inscreveu lá no canal do CMPC, o pessoal que está novo aí, que nem o Mery e tal, para se inscrever lá. Ok, boa noite, gente. Beleza, gente. Boa noite. CMPC. Se puder me mandar o link ali. É CMPC. Obrigado pela oportunidade. Joinville. Vou colocar aqui CMPC Joinville lá no YouTube e vocês conseguem encontrar certinho. Agradeço. Agradecer a presença da nossa diretora executiva, Francine Ousen, estava aqui também escondidinha, a gente não viu ela. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente.